Olá minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal, iniciando o vídeo do ano que vocês mais esperam que é desafio temático de ceia de natal. E gente, vamos ser sinceras, depois de todo esse turbilhão de tudo que aconteceu no mundo inteiro, é realmente um mega desafio porque os preços estão lá nas alturas e olha que dificuldade para montar um cardápio bacana com um orçamento estipulado, um orçamento fixo. Eu estipulei um orçamento baixo, vocês vão ficar um pouco assustadas, mas vou pedir para vocês que assim como eu tive que pesquisar muito, pesquisem os preços, peguem promoções que vocês vão conseguir se Deus quiser, vocês vão fazer algumas adaptações de acordo com o gosto de vocês. E vale lembrar que cada região do Brasil tem um preço, então às vezes é até meio complicado falar o valor X porque eu não sei quanto custa na sua cidade, então você vai ter que se adaptar mesmo, mas fica aí com a sugestão também o cardápio, não só a questão do valor, mas o cardápio em si. Então o orçamento desse ano, gente, é R$120, sim, R$120 para 6 pessoas com uma ceia de natal completa. Se você pesquisar bastante também, né, pratos mais em conta você vai conseguir. Eu escolhi um cardápio bem bacana, um pouco diferente dos anos anteriores, gostoso e completinho aí para o natal, com entrada, prato principal, sobremesa e bebida. Então eu acho que vocês vão gostar bastante da minha sugestão desse ano, espero muito, né, e quem quiser conferir e ver toda a minha ceia de natal de inspiração, meu desafio temático e ver se eu vou conseguir fazer o desafio com esse valor, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Bom, gente, cheguei do mercado, vou mostrar para vocês tudo que eu comprei, qual o nosso cardápio para a ceia desse ano então vamos lá. O que eu fiz, gente? Eu me programei com um orçamento de até R$120 para 6 pessoas. A gente que é dona de casa, a gente faz uma ideia, assim, aproximada dos valores de cada coisa. Então eu fui colocando aqui, montei o cardápio, depois fui colocando os ingredientes e entre parênteses o valor que eu acho que custava aquele produto. E no final eu somei e deu mais ou menos R$120. Agora, não sei, né, se eu consegui manter dentro desse valor porque tive várias surpresas no mercado, algumas coisas estavam mais caras, outras estavam mais baratas então eu consegui uma promoção, sim, de algumas coisas. Então daqui a pouquinho a gente vai somar. Mas a entrada para o nosso cardápio vai ser um petisco bem fácil, vai ser brie com torradas e tomatinho. Então eu comprei as torradas, que custaram R$2,24. Esse pacote é torrada sem manteiga, fabricação própria do mercado. Até pensei em comprar o pão e fazer, mas dá mais trabalho porque, tipo, gasta caro o nosso tempo. Então quanto mais praticidade, né, melhor. Então R$2,24 da torrada, esse pacotão. O tomatinho, comprei esse. Saiu por R$4,88. O quilo tava R$19,90. Né, a cada 100 gramas R$1,99. A gente acha que é R$1,99 o quilo, mas não, é a cada 100 gramas. Então saiu R$4,88 esse pacotinho. Já o brie, o brie eu achei que tava caro, sabe, eu custei encontrar e não achei o que eu tava acostumada. Então eu acabei tendo que comprar esse aqui, que é, tipo, um valor fixo. O outro que eu comprava é por quilo, né, vinha a caixinha, mas é por peso. Tinha uns mais baratos, uns mais caros. Esse aqui ficou por R$12,98. Eu escolhi essa entrada porque ele tem uma forma de triângulo, né, e aí parece realmente um pinheiro. Então a intenção é essa, que fique como se fosse um pinheiro na nossa entrada. E o brie é maravilhoso. Você esquenta ele e fica, tipo, um patezinho, fica muito gostoso. E aí de fruta eu coloquei uma caixinha de uvas. Acho que não pode faltar fruta na nossa ceia. Então a uva foi R$4,99. Agora, gente, prato principal. Eu comprei algumas coisas que a maioria tem em casa, tipo arroz, alho, cebola, pra fazer tempero. Mas eu coloquei no lançamento pra ficar bem certinho. Só não coloquei óleo, nem azeite, sal. Essa parte eu não coloquei. Que todos também temos em casa, né. Arroz, comprei esse pacotinho de 1kg. Tava R$3,99. O arroz, graças a Deus, deu uma baixada, né, porque tava muito caro antes. Então a gente conseguiu por R$3,99 1kg. E a gente vai fazer um lombo recheado com calabresa com laranja em volta. Aí o lombo, ó, eu paguei R$15,90 no quilo. Deu R$1,664. Deu R$26,46. Esse aqui, ó. Até na bacia porque tava no congelador. Aí eu tirei. E aí pra rechear a calabresa, que ficou por R$3,30. Essa eu consegui uma oferta dela no quilo, tava R$18,99. Então pro lombo. E a laranja, que saiu por R$0,54. Então esse aqui é pra nossa carne. É farofa, que eu vou fazer uma farofa copioba com bacon e cenoura. Então, esse pacote de farinha, né, de mandioca amarelinha. Essa, mais fina. Ó. Eu paguei R$4,29 nesse pacote de 1kg. Dá pra, né, 6 pessoas tranquilamente. A cenoura, paguei R$1,98 no quilo. Deu R$0,36. Uma cenoura. E o bacon. Eu comprei, você dá assim, R$188 gramas. R$19,99 o quilo. Saiu R$3,76. A gente vai cortar cubos bem pequenininhos. É só pra dar um gostinho. E aí, gente, pra ficar um pouco diferente. Porque que sim. Todo ano que eu faço desafio, eu uso frango. O frango tá mais ou menos R$9,90 o quilo. Esse ano subiu, né. Mas, assim, pra ficar um pouco diferente, eu optei pela carne de porco. Eu não sou tão enxergada, mas eu como, assim, de vez em quando, né. Mas, assim, maridão gosta. Todo mundo gosta, né, na ceia de Natal, de uma carne assada, de porco, enfim. Aí eu achei melhor pra ficar um pouco diferente. Sair um pouco do frango, sabe. Porque todo ano frango, frango, frango. Ou eu faço sempre alguma coisa com batata. Então, desse ano, vocês vão ver. Não tem batata aqui no meu cardápio. Eu coloquei uma massa, tá. Porque, às vezes, você não curte tanto. Daí eu resolvi fazer uma massa com o molho. Aí eu optei pelo capelete, tá. Aquele macarrãozinho recheado. Ele já vem, basicamente, pronto. Só a gente dá uma ferventada mesmo. E, gente, vou fazer com o molho branco. Então, eu comprei o capelete. Foi R$18,79 o pacote de 1 quilo. A farinha pra gente fazer o molho branco foi R$2,49 o quilo. Vai sobrar muito. Porque a gente vai usar, assim, duas, três colherzinhas no máximo. O litro do leite, né, pra fazer o molho. R$3,19, um litro. E o creme de leite, que foi R$2,09, porque eu comprei três caixinhas. Aí saiu com o preço melhor, porque eu vou usar pra sobremesa também. Então, saiu a R$2,09, tá. Então, alho que eu comprei e cebola. Ó, eu comprei dois dentinhos de alho. Duas cabeças de alho, na verdade. Saiu por R$1,79, o quilo tava R$14,90. E a cebola saiu por R$0,34. Aí a gente vai usar pra temperar mesmo. Carne, farofa. Então, esse é o nosso prato principal. Agora, sobremesa, a gente vai fazer uma gelatina com creme. A gente vai usar duas caixinhas de gelatina de um sabor e dois do outro. Aí eu comprei quatro, né, deu R$0,88 cada uma. Saiu por R$3,52 as quatro. E mais dois cremes de leite, que é R$2,09 cada um. No total dos cremes de leite, isso deu R$6,27 os três. E a parte da bebida vai ser o seguinte. Um refrigerante, comprei isso de três litros, uma Pepsi. E foi R$6,29. E um suco. Comprei limão, tá. Saiu por R$2,35. Esse pacote aqui dá pra fazer uma jarra. Bom, esses são os ingredientes. Agora a gente vai somar e ver quanto que deu tudo. R$12,98 do Brie. R$2,24. R$4,99 da uva. Gente, chocada. No total, deu R$112,82. Ou seja, ficou super dentro do nosso lançamento. Sério, eu achava que tinha dado muito mais do que R$120. Então, aqui. Tem menos R$120, ó. A gente basicamente ainda tem R$7 de crédito. Daria pra incluir alguma coisa. Alguma outra fruta. Alguma outra coisa pra poder colocar, tipo, na entrada. Daria pra soltar a criatividade. De comprar, sei lá, uns amendoins, uma castanha, uma uva passa. Alguma coisa assim que você curte. Daria pra incluir. Mas assim, gente. Tem que pesquisar. Pegar promoção. Né? Rebolar aí pra fazer o orçamento. Pra fazer o negócio acontecer. Então, agora chega de blá, 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 blá. E bora colocar a mão na massa e preparar a nossa ceia. Bom, gente. Pega uma travessa. A gente vai dissolver a gelatina. Vou começar pela de framboesa. A gente vai colocar dois pacotinhos. Aqui tem 50 ml de água fria. E o restante? A gente vai gastar R$400, tá? No total. O restante tá fervendo. A gente vai dissolver aqui. Essa gelatina. Nesse 50 ml de água. E agora aqui a gente vai colocar água quente. Coloquei mais 350 ml. E aí, totalizando, como eu falei, 400 ml de água no total. Agora é só dissolver bem, gente. Gente, já dissolvi. Deixei esfriar um pouquinho. Agora eu tenho essa forminha aqui maravilhosa. Que eu recebi da Evelyn. Ela vem de Tapeué. Vou deixar pra vocês depois no Instagram dela aqui abaixo. E ela tem isso aqui, ó. Que a gente pode trocar de acordo com o tema. Eu escolhi essa de pinheirinho, né? Ela é assim. Eu vou untar. Com óleo de coco. Você quer aquele óleo de coco sem sabor. Mas aí você pode untar com óleo comum, né? O que você tiver na sua casa. Até porque a gente não incluiu no orçamento. Mas óleo a gente tem em casa. É só um pouquinho mesmo pra untar. Porque fica mais fácil quando a gente for tirar. E agora é só despejar aqui, ó. Pronto. Vamos levar pra geladeira. Até ela ficar totalmente firme pra gente fazer a próxima camada. Aqui tá o nosso pernil. Ó, o que a gente vai fazer? Nós vamos recheá-lo. Então, tem que fazer um corte aqui, ó. Na ponta da faca. E a gente tem que levar esse corte até o final. Eu vou pegar e vou cortar essa calabresa ao meio. Porque como eu esqueci de pedir o pessoal do açougue pra cortar ele descumprido. Ele ficou assim, maiorzão, né? Chegou um frango. Então a calabresa inteira não vai dar pra rechear todo. Ficaria uma só. Aí eu vou dividir ela aqui ao meio. E a gente vai colocar ela assim, ó. Pronto. A calabresa já tá aqui dentro. Ó. Tá vendo? Se quiser colocar um palito aqui pra fechar, pode também. A gente vai pegar a pastinha de alho. Vamos começar a temperar. Coloquei as luvas que fica mais fácil da gente massagear. Inclusive, se você quiser fazer esse passo antes, né? De colocar, por exemplo, aquela calabresa por dentro. Pode ficar à vontade. Temperar da forma que você tá acostumada. Esse alho foi socado com sal. Mas depois a gente vai colocar um pouquinho mais de sal também. Vou colocar o palitinho pra fechar, gente. Acho que vai ser melhor na hora de assar. Ó. Prontinho. Se quiser colocar um barbante, também pode. Colocar um pouquinho mais do alho. E um pouquinho de sal. Gente, tá bom. Se quiser colocar alguma outra coisa, pode colocar, tá? Um cheiro verde, um alecrim. O que vocês quiserem. Eu vou cobrir com plástico filme. Vou colocar na geladeira e a gente deixa marinar um pouquinho. Dependendo do tempo que você tiver, pode deixar marinar de um dia pro outro. Às vezes dentro de um caldo, por exemplo, da laranja, de limão. O que você mais gostar, tá? Essa parte do tempero é realmente bem opcional. Quando você não tiver tempo, tempera assim, deixa um pouquinho e já coloca pra assar que também fica bom. Gente, vou tirar aqui agora, né? Já deixei aproximadamente três horas. É o que eu tenho disponível pra ele marinar. E agora a gente vai pegar aqui o papel alumínio. Essa travessa é uma refratária, pode ir ao forno. Vai colocar o papel alumínio. E a gente vai pôr pra poder assar. Aí, deixa assando com papel alumínio mais ou menos uma hora. Aí a gente tira pra ver como que tá. E aí, se já tiver ok, a gente remove o papel alumínio e deixa dourar, né? Então vamos lá, levar pro forno. 180 graus, pode ser pré-aquecido por 10 minutinhos também. Gente, eu tô fazendo aqui agora o bacon. Eu piquei bem assim, pequenininho, ó, em cubinhos. E eu vou fritar aqui mesmo na frigideira, porque ele vai soltar o óleo. E daí a gente pode fazer o tempero pra farofa. Então é só mexer e deixar fritar. O bacon tá frito. Olha só o tanto de óleo que ele solta, gente. Aí o que nós vamos fazer? Vamos colocar a cebola ralada, pra gente dourar ela nesse óleo. Aí vai ficar uma delícia. Bom, a cebola já tá dourada, agora a gente vai colocar a cenoura ralada. Eu vou colocar bastante mesmo. A gente vai dar uma misturadinha, vou colocar também o sal. Não vou colocar muito, porque o bacon é salgado. E vamos mexer pra dar uma murchadinha. Agora a gente vai colocar a farinha. Eu não vou fazer tudo, gente, porque eu tô fazendo, né? Comprei os ingredientes pra 6 pessoas, porém aqui em casa somos só 3. Senão vai ficar muita comida. Daí deixei mais da metade do pacote sem fazer. Gente, tá pronta a nossa farofa. Ficou uma delícia, acabei de provar aqui, ó. Ela não ficou extremamente seca, mas também não ficou tão molhada. Eu não coloquei nada, somente aquele processo que a gente fez. E aí você vai amassando assim, ó. Vai soltando o olhinho, né, do bacon que tava na cenoura. E ela fica bem encorpada, fica uma delícia. Então, primeiro prato, ó, concluído. Agora, gente, colocando aqui 200ml de água fervendo. Gente, despejei aqui, ó, a gelatina. Os dois pacotinhos de limão. Daí é só dissolver bem. Eu coloquei agora no copo do mix, que a gente vai bater. Agora, nós vamos despejar aqui as duas caixinhas de creme de leite. Agora, gente, é só continuar batendo. Se você quiser usar o liquidificador, pode também. Eu já bati, gente. É só colocar aquela gelatina com os dois cremes de leite, bater. E aqui, ó, a nossa gelatina já tá firme. Esses branquinhos é o óleo de coco, tá? Mas ele não interfere, não. A gente vai colocar aqui, ó. Tem que tá firme, porque senão... Essa segunda camada vai lá na parte de baixo. Coloca bem devagarzinho aqui. A gente vai fazer a camada de cima. Vai ficar lindo quando a gente se desenformar. E, gente, a parte de baixo ficou umas três horas na geladeira, na temperatura máxima. E agora a gente vai levar a parte de cima, né? Ela completinha pra gelar novamente. Mais umas três, quatro horas. Se você tiver, né, de um dia pro outro, melhor ainda. Gente, eu já adorei aqui o alho. Agora a gente vai colocar o arroz pra refogar. E o arroz, né, é muito particular. Cada pessoa tem uma maneira de fazer. Tô colocando aqui agora pra cozinhar o nosso capelete. Ele vai cozinhar de cinco a sete minutinhos, aproximadamente. Não precisa ficar muito mole, gente. Porque vai ter o creme, né? Senão ele acaba derretendo. Então só esse minutinho mesmo, seguindo as instruções, já vai dar certinho. Aí eu tô fazendo metade do pacote. Pelo mesmo motivo, né, que somos só nós. Agora aqui, gente, sobrou a cebola, né? Eu vou dourar essa cebola com uma pastinha de alho. Tô dourando aqui no azeite, mas pode ser na manteiga. E a gente vai fazer o molho branco. Não precisa deixar tostar muito, não. Eu vou colocar aqui... Três colheres de sopa da farinha de trigo. O sal. Vamos dar uma mexidinha aqui. E colocar, gente, o leite. Vou colocar um litro de leite. Agora é só mexer bem pra não empelotar. Inclusive, eu vou trocar a espátula pelo fuê. E aí tira todos os gruminhos que ficarem. Olha, gente, já ferveu o nosso molho branco. Eu vou desligar nesse ponto pra gente colocar o creme de leite. Depois de frio, né, mais frio, ele fica ainda mais encorpado. Se a gente engrossar mais, pode ficar igual uma papa. Então, já tá bom assim. Ó, já tá fervendo. Vamos colocar aqui o creme de leite. Só mexer bem. Prova o sal. E o molho tá pronto. Agora eu vou colocar aqui o nosso capelete, que eu já escorri. E a gente vai misturar pra ele pegar o sabor do molho. E eu quero convidar vocês a me seguirem lá no Quai. É um aplicativo, né, de vídeos curtinhos. Eu tô sempre postando muitas receitas por lá. Então, corre, me segue. Baixa com o meu código que tá aqui na tela. Você vai ganhar um bônus em dinheiro, né, quando você usar o meu código. E vem me acompanhar por lá. Eu posto receitinhas novas todos os dias. Agora aqui, gente, tá automático. Eu já higienizei. Vou colocar aqui o resto da nossa cebola ralada. E eu deixei quatro dentinhos de alho, assim. Inteiro mesmo, que a gente vai colocar pra assar. Sal. E a gente vai regar um fiozinho de azeite. Eu coloquei nessa refratária. A gente vai levar pra assar na airfryer. Que é mais prático e que é mais rápido. É refratária, tá, gente? Não é vidro comum, por isso que ela pode ir na airfryer. E daí a gente vai deixar uns 10, 15 minutinhos até o tomate dar uma enxugada, né? Ficar um pouquinho mais seco. Vai ficar uma delícia. Vamos fazer agora o suco. Leandro, espremei os limões. Agora eu tô colocando um pouquinho de água, né? Porque senão fica muito forte. Daí é só adoçar a gosto. Nosso pernil já tá assado. Agora, gente, vou fatiar ele pra gente montar a travessa. E aqui já tá pronto também o nosso tomatinho. É só tirar o alho na hora de servir. E aqui já tá pronto também. Bom, gente, esse é o resultado final da nossa mesa. É uma inspiração linda, muito linda mesmo, pra ceia de Natal. Eu quis trazer algo mais clean, sabe? Então eu coloquei esse jogo maravilhoso, que tem dois trilhos e dois panos americanos, todinho em linho. Maravilhoso mesmo. Vocês não têm noção como ele é lindíssimo pessoalmente. Toda a roupa de mesa, esse kit de trilho, guardanapo, descanso de talher. Tudo vocês encontram na nossa loja. Se você ainda não conhece, lojafalonossoares.com. Passem por lá pra vocês conferirem. Principalmente essa semana que tá rolando muitas, muitas ofertas do Black Friday. Então corre lá e já façam suas comprinhas. Garantam os produtos de vocês que Natal tá chegando. Então dá tempo de entregar ainda. Então corre pra poder comprar, tá? A gente vende itens de mesa posta. E também de organização, decoração. Tem muita coisa bacana por lá. Corre lá. E aí, gente, eu usei, né, os dois trilhos aqui. Os dois panos americanos nas pontas. Achei que ficou muito bonito porque ele é muito clean. Dá essa pegada um pouco mais elegante. Mas também tem um pouco rústica, né, pra mesa. Coloquei os pratos branquinhos. O raso, né, que é o prato principal pro nosso jantar. O de sobremesa pro apoio pra entrada. E o guardanapo, o que que eu fiz? Fiz uma dobradura diferente. Vocês vão estar conferindo aí como que eu fiz. Mas ao invés de colocar a ponta guardanapo, eu quis uma dobradura de pinheiro. Que fica bonito, fica diferente, né. E dá um tchan, assim, pra mesa. Nem precisa de tanta decoração porque o guardanapo já decora. E aí eu coloquei só esse mini pinheirinho de papel cartão em cima que eu tinha. De um recorte. Mas, assim, pode colocar o que você quiser pra decorar a ponta do guardanapo. Acho que vai ficar bonito. Talheres, coloquei esse inox comum. Mas aí você pode escolher o seu critério, né. As taças. Coloquei duas. A gente bebe água refrigerante aqui em casa. E suco. Não bebemos bebida alcoólica. Então você vai adaptar as taças de acordo com o que você consome. Coloquei a bico de abacaxi no tom de verde. Eu acho que fica, né, esse vermelho e verde. Remete realmente muito ao Natal. A taça de cristal no incolor. E ela tem o fio dourado. E o descanso de talher, gente. Eu acho que é muito prático. Então, basicamente, a mesa posta ficou assim. E no centro de mesa decorei, assim, com pouquíssimas peças, né. Coloquei algumas bolinhas dessa trançada, que é super bonita. E os castiçais. Inclusive, esse castiçal mais baixinho também é do nosso site, tá. Então fica bem bonito e ficou bem clean. Então, amei o resultado da mesa. Achei bem diferente, né, dos anos anteriores. Não tem algo muito temático natalino, de estampa. Mas, ao mesmo tempo, é uma mesa de Natal, né. Verde e vermelha. E espero que vocês tenham gostado da sugestão. Agora, o nosso cardápio. Como vocês conferiram, a mesa está posta somente pra gente comer. Não coloquei a comida na mesa. Eu gosto de apresentar sempre num buffet, pra dar um suporte. Eu acho que é mais prático. O nosso cardápio ficou muito, muito bom, né, gente. Como vocês conferiram. A entradinha com queijo brie, com tomatinhos e torrada. Que é uma graça, assim, super gostoso e fácil. Já o prato principal, né. A nossa ceia, o arroz branquinho, que não pode faltar, mas você pode fazer um temperado também. A farofa. Fiz uma farofinha um pouco mais simples, porém uma delícia. Com essa farinha amarela, que é muito gostosa. A carne ficou por conta do pernil, né. Sempre eu faço frango, então quis dar uma mudada. Trazer uma outra opção pra vocês. E o nosso capelete é o molho branco. Que eu acho que uma massa fica super gostosa, assim, na ceia. E, né, tem o creme, no caso do molho branco, que deixa a comida bem molhadinha. Fica super saborosa. Agora, partindo, né, pras bebidas. Um suco, pra quem não bebe refrigerante. Eu não bebo refrigerante, então, suquinho. Eu até ia colocar, né, gente, suco de uva integral. Que é uma delícia e é super natal. Mas, nosso orçamento era pouco. Então, suco de limão tá ótimo. E refrigerante pra quem curte. Então, tem bastante refrigerante. 3 litros, pra 6 pessoas, é bastante mais de suco. E, por fim, nossa sobremesa. Também fiz uma sobremesa simples, mas gostosa. Mega natalina, né, vermelho e verde. Que é essa gelatina cremosa. Muito, muito, muito saborosa. Então, ficou assim, gente, a nossa ceia de Natal de sugestão pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que aqui no canal tem as ceias dos anos anteriores. Tem uma playlist inteira só de vídeos de Natal. Vou deixar aqui abaixo pra quem não conferiu. Assistir, se inspirar. Tem vídeo de Fácil Você Mesmo, enfim, decoração, tem tudo. Depois assistam pra vocês fazerem que ainda não começou a decorar, né, não sabe o que fazer pra ceia. É... tem muitas sugestões. Vamos provar aqui a nossa entrada. Hum... Muito bom. Acabei nem derretendo o queijo brie, gente, porque o nosso tomatinho tá quentinho. Então ele deixou ele bem molinho, ficou uma delícia, ficou muito bom. Nó? Tchau, 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 tchau. Vamos provar essa carne. Hum... Tá cheirosa, gente. Tá tão macinha na hora de patear. Ficou maravilhoso o nosso jantar, gente. Ficou muito gostoso mesmo. O molho branco com esse capelete delicioso. A farofinha ficou super levinha, ficou incrível. E, nossa, sério, pernil. Ai, nem sou tão fã de carne de porco, mas esse tá tão gostoso. Ficou muito bom. Ele ficou bem macinho mesmo e recheado. Ficou ainda mais gostoso. Fico imaginando ele com um molhinho diferente. Até mesmo o molho barbecue. Ai, vai ficar muito bom, gente. Essa laranjinha aqui junto também ficou fantástico. Vocês vão amar fazer essa sugestão, porque realmente a composição em si fez uma combinação perfeita. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Se você gostou desse vídeo, clica em gostei. Compartilha muito, muito mesmo com as amigas. Esse mês tá rolando vídeos diários. Mês que vem de dezembro também. Então, assim, todos os dias tem vídeo novo. Se o YouTube não te enviar notificação, volta através do link do canal. Vou deixar aqui abaixo pra vocês e vocês vão acompanhar os vídeos. Inclusive, pode me seguir no Instagram pra você ficar sempre ligadinho em todas as novidades. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E deixe já um Feliz Natal pra vocês. E tudo de bom. E até amanhã. Tchau!